Juntos, os governos federal do estado do Rio de Janeiro e da cidade do Rio, sede da Olimpíada de 2016, criaram nesta quarta-feira a Autoridade Público Olímpica, um consórcio público para preparar as Olimpíadas de 2016. A APO vai coordenar ações de planejamento e entrega de obras e serviços necessários à realização dos jogos, dentro do prazo. O consórcio foi uma das garantias oferecidas pelo Brasil ao Comitê Olímpico Internacional. Uma outra medida provisória assinada pelo presidente Lula, ela cria uma empresa pública da União, chamada Brasil 2016. Qual é a função dessa empresa pública? Ser o braço executivo desse consórcio.